... Novinha safadinha, senta na pica gigante Novinha safadinha, senta na pica gigante Vê se não arrega, tá toda confiante Quica, senta, pula na minha rica gigante Vem com a perereca, cai com a perereca Que porra de mina é essa? É o maníaco da chateca Abre a sua cena que eu vou te passar Conto a louca, cê cai, corre, corre Vem mais rápido e me sai demais Senta, 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 senta na rica gigante Dance, dance, sobe no talento, mostra o que tu é capaz Sentanado, cadmina 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 Artista, artista, artista Autorismo, autorismo Novinha, safadinha, senta na rica gigante Novinha, safadinha, senta na rica gigante Vem se não arrega, tá toda confiante Quica, senta, pula na minha rica gigante Vem com a perereca, cai com a perereca Que porra de mina é essa? É o maníaco da chateca Abre a sua cena que eu vou te passar Conto a louca, cê cai, corre, corre Vem mais rápido, bom e me satisfeira Sentanado, cadmina Sentanado, cadmina Se sobe no talento, mostra o que tu é capaz Sentanado, cadmina Sentanado, cadmina Sentanado, cadmina Sentanado, cadmina Sentanado, cadmina Sentanado, cadmina Tosta, tosta, adorei, adorei